Agora vamos usar canela também, usamos cravo, vamos usar canela também, bem forte Levar Usar linhaça dourada Gostei, gosto de xia, opa, gosto também, gosto de xia A especiaria da Índia hoje Xia hispânica Olha que beleza Canela, bastante canela Vai amortecer a boca quando comer Delicioso Adoro comer cruz aqui Olha que beleza Você vê que é bem simples, não tem muito segredo Só fazer as bolachinhas Apertar bem Vou abrir com o rolo Abrir com o rolo também é bom Tanto faz Com o rolo ou com a máquina Não gosto Canela Já vou cortar em dois aqui, fica fácil para passar na máquina Trigo 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 para passar na máquina Aqui, olha lá Estou fazendo rápido porque Eu também estou assando atrás aqui Então não posso Dá bom ver Beleza Trigo para passar na máquina Trigo para passar na máquina